Você pode nunca ter experimentado não conhecer quem usa e sequer conhecer seu cheiro, mas, hum, você sabe que ela está por aí. Estamos falando da maconha. Nos dias atuais, estima-se que quase 160 milhões de pessoas fazem uso da droga. É por isso que hoje eu, Ivan Lima, vou te mostrar o que acontece com o seu corpo e com a sua mente quando se usa cannabis. Então, se você já clicou no like, se inscreveu e ativou o sininho, vamos para essa viagem? É viagem? Não. Opa, como assim viagem? Não, né? Não. Vamos falar sobre isso. Combinado. Antes de falar propriamente dos efeitos físicos e psicológicos que a planta causa, deixa eu te contar um pouquinho sobre a história dela. E olha, que história longa, viu? Afinal, já faz 6 mil anos que a humanidade conhece os efeitos medicinais da cannabis. Eu digo medicinal porque, no início, a planta, que tem sua origem na Ásia, era usada apenas como uma fonte de óleo medicinal, um líquido abundante em suas sementes. Além desse uso, as fibras que são feitas a partir da planta eram um importante material para a fabricação de roupas e cordas. Esse tipo de uso, por sinal, muito antes da maconha se tornar uma droga proibida, durou milhares de anos. Só para você ter uma ideia, as velas dos barcos de Pedro Álvares Cabral, que chegaram aqui em nossas terras, eram feitas de cânhamo e fibras da planta. Agora, em relação à viagem que ela causa, ou lombra, ou barato, enfim, chame como você quiser, um achado arqueológico recente sugere que também já faz um bom tempo que a humanidade anda usando a maconha como entorpecente. Foram encontrados pequenos recipientes em um lugar por onde passava uma importante rota de comércio antiga, a Rota da Seda, na China. Nesses vasos, de cerca de 2.500 anos, os arqueólogos encontraram cannabis, que teria sido carbonizada. Existiam ainda evidências históricas de que a cannabis teria sido consumida na Europa e também na África. Pesquisadores também apontam que diversas religiões já aprovaram o uso da planta. Os judeus e os cristãos primitivos, por exemplo, teriam feito uso da cannabis, além dos muçulmanos sofistas, uma vertente mais mística e espiritual do islamismo. A droga passa pela história da humanidade de diversas outras maneiras. Temos, como exemplo, o cachimbo do lendário dramaturgo inglês William Shakespeare, que continha traços da droga. Saindo das artes e indo para a política, o ex-presidente norte-americano George Washington também tinha suas plantações de cannabis. Não só ele, já que outro ex-líder americano Thomas Jefferson também fazia uso dela. Aqui no Brasil, acredita-se que a vinda da droga em nossa sociedade passa a ter duas fontes diferentes. A primeira hipótese é que teria vindo dos negros escravizados que já conheciam a planta. A segunda seria dos próprios portugueses, que conheciam a cannabis devido ao contato que eles tiveram com a Índia. Embora todas as classes sociais usassem o pito de pango, como era conhecida a maconha no Brasil imperial, a droga era a mais utilizada pelos escravos, já que podia ser plantada nas pequenas terras que estavam disponíveis para eles. Ainda no Império, por volta de 1830, foi encontrado por historiadores o primeiro registro de proibição na cidade do Rio de Janeiro. Para um homem livre que fosse pego vendendo a droga, a multa seria de 20 mil reais. Para um escravo, três dias de prisão. Atualmente, a lei 11.343 proíbe que se adquira, produza, guarde e transporte entorpecentes. Você pode ter notado que eu não utilizei a palavra consumir. Isso porque, de fato, a lei não proíbe o consumo, porém, criminaliza o porte para tal finalidade. O que parece a mesma coisa, só que legalmente falando, há diferença. Geralmente, ser pego com droga para uso pessoal é considerado uma contravenção, um tipo de infração que não gera privação de liberdade. Ou melhor, não leva à cadeia. Dito isso, eu gostaria ainda de falar que não estou querendo, de maneira alguma, pelo amor de Deus, incentivar ou promover o uso da maconha. Além do fato de se tornar perigosa para você de uma maneira mais, como podemos dizer, jurídica, o uso constante da droga pode acarretar outros problemas. Algo que eu vou falar em breve. Comecemos pelo básico, a maconha. Caso você não saiba, para fins recreativos, pode ser consumida de duas formas, fumada ou ingerida. Vamos partir da maneira como ela é mais usada, através dos cigarros de maconha, cachimbos ou como são chamadas aquelas parafernálias de vidro que você já deve ter visto, os bongs. Bom, então, vamos lá. A pessoa acende o baseado ou o cachimbo e traga a fumaça. A partir desse momento, a fumaça carregada de THC chegará até o pulmão. De lá, ela continua a sua viagem, chegando até o coração, onde começam a causar seus primeiros efeitos. O aumento dos batimentos cardíacos. Em poucos minutos, o THC, a substância responsável por promover os efeitos da droga, vai chegar a seu cérebro, se conectando com receptores únicos do sistema endocannabinoide. A partir daí, ela começa a agir psicopaticamente no seu organismo. São muitos os efeitos da maconha, sendo os mais relatados a dormência e o relaxamento, alterações nas percepções e a sinestesia, como é chamado quando seus sentidos ficam confusos e se misturam. Outro efeito bem famoso da droga é o da risada. A gargalhada proveniente do uso da maconha está associada às partes do cérebro que tem o fluxo sanguíneo estimulado pela droga. Agora, calma lá, que toda essa good vibe pode ser interrompida caso o usuário passe da conta. Em grandes quantidades, a droga pode causar crises de pânico e paranoia, como se alguém estivesse te observando ou querendo fazer algum mal para você. Além disso, o uso exagerado a longo prazo pode causar uma série de problemas. Os usuários frequentes relatam desenvolver bronquite, infertilidade e até mesmo infarto. Fora esses problemas mais físicos, a droga apresenta um risco relacionado a doenças psicológicas e psiquiátricas, como, por exemplo, a perda de memória. É, com certeza você já ouviu alguma piada sobre como uma pessoa que gosta de usar maconha é lesada, não é mesmo? Outro transtorno que o usuário frequente pode desenvolver é o da esquizofrenia, uma doença mental muito ligada aos genes da pessoa. Logo, nesse caso, a droga age como uma espécie de gatilho. Contudo, se usada corretamente, a cannabis é uma droga famosa por fazer exatamente o contrário do que vimos anteriormente. Isso porque, como você já deve saber, o uso da maconha medicinal vem se tornando cada vez mais frequente no mundo, até mesmo aqui no Brasil. A substância presente na maconha, responsável pelo seu uso como remédio, é o cannabidiol, a matéria mais abundante da planta, representando cerca de 40% dos seus extratos totais. Vale lembrar que os remédios feitos à base de canabidiol não causam nenhum efeito alucinógeno, já que não possuem THC. Nos lugares onde é permitida e a compra facilitada pelo governo, os remédios da planta são muito utilizados no tratamento de dores crônicas e mal-estar. Além disso, existe um outro efeito da droga, que ao mesmo tempo em que é benéfico para certos tipos de pacientes, também é muito apreciado por aqueles que gostam de usá-la como entorpecente. Estou falando da larica, como é popularmente chamada, a fome que a pessoa sente ao usar maconha. Isso acontece por causa de um hormônio chamado de leptina, que é responsável pela sensação de fome. Enquanto muitos usuários recreativos adoram essa sensação, ela também é muito útil para pessoas com doenças que tiram o apetite, como a AIDS, já que esse remédio ajuda no processo de alimentação dos pacientes. Agora, fala aqui pra gente nos comentários se você tem aquele amigo, aquele primo, enfim, alguém próximo que já usou a planta. Fala também se você gostou do vídeo de hoje e se quer ver mais conteúdos como esse. Sua opinião é muito importante pra gente, combinado? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!